Fala pessoal, bom dia! Acordamos hoje aí com esse... com esse... tempinho fechado Parecendo noite, olha aí! Tempo fechado, meu Deus do céu! Ciclone, hein? Como que tá aí na sua região? Deixa nos comentários pra nós aí, por favor Olha, tudo fechado, o tempo... ontem o tempo aberto, um pouquinho à tarde Os vídeos nossos aí que nós colocamos aí, olha Hoje... fechadaço, gente! Não tem nem como falar hoje, olha aí! Choveu granizo aí pro sul, aqui no oeste catarinense Granizo não foi granizo pequeno não, granizo gigantesco Parecendo quase uma bola de bilhar A gente vai vendo, acorda e vai... liga o telejornal pra gente ver e depara Parecendo noite, olha isso aqui, agora são 7 horas e 40 minutos Parecendo noite Aqui no gravatazão de Deus Tava trovejando Agora é mesmo Até a Isabela assustou com a... Com o barulho E aí tá vindo a chuvinha, hein? Né, Belinha? Fala bom dia, Belinha! Bom dia, pessoal! Fala tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? E a direção do ciclone é do sul mesmo, gente Pera aí, Belinha, papai pegar o ombro do pai tá meio ruim Pera aí, deixa o papai mudar o celular aqui Pera aí Ciclone, velho, é uma formação de massa quente com massa polar gelada Forma aquelas chuvas fortes que você não gosta muito Ninguém gosta, infelizmente Chuva lá na beira-mar, lá no gravataz, nessa reta aí, pessoal Já tá chovendo Já tá... A chuva tá mais intensa um pouquinho Olha isso aí Olha aqui na montanha aqui Já sumiu a montanha, já Não, não tá sumindo Já, já Tá quase, né, Belinha? Tá quase sumindo É Tá beirada? A chuva tá forte ali já, né? Olha lá, vamos lá ver Olha aí Aqui na Santa Lídia É, ali é a Santa Lídia mesmo Olha aí A montanha já tá quase coberta Já é isso, 7h40 da manhã, gente 7h40? 7h40 da manhã Olha Viu? Sol clarão, né, Belinha? Ai, Deus do que medo É E é isso aí, pessoal Deixa aquele like Se inscreve no canal Vídeos aí durante o dia ainda aí Pra gente mostrar pra vocês como é que tá passando Como é que tá essa passagem desse ciclone aqui em Santa Catarina Agora aqui na região dos navegantes, balneário, gravataque, penha Toda essa região nossa aqui do Vale do Itajaí, né? Boa semana a todos Boa quarta-feira E até daqui a pouco, hein? Um abração a todos aí que assistem nossos vídeos Que deixem aquele like E que se inscrevam aí no canal Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo